Gente, eu imagino que vocês estavam com saudade desde domingo que eu não faço um snap, imagino que vocês devem estar com saudade de mim, lógico, de mim, lógico, da Odete Aguardem os próximos snaps porque é uma bomba É uma bomba que eu vou contar da Odete, que aconteceu essa semana, ela voltou a falar Então vamos trabalhar gente, tô chegando aqui, já acabei de chegar na cidade de Porto Seguro Bahia, vai ser o nosso primeiro show da semana Amanhã tem show em Barra de São Miguel, Alagoa É, se eu não tiver errado, é 18h30 em Praia do Forte e Liel, duas horas lá amanhã Essa é a previsão dos shows, dos dois shows da gente Temos estrada, agora acabamos de colocar o cinto aqui, eu que sou um rapaz que, enfim, tenho que dar bons exemplos Afinal, quando eu tô sem cinto, às vezes, eu que levo de chamada no Instagram, na brincadeira Pra que que serve? Responda, o povo quer saber Pra que serve? Segurança, segurança, proteção Proteção, o que mais? O que mais? Uma bicha burra E também mandar um beijão especial pra galera Carnaval de Luiz Corrêa, domingo Crocodilo Beach mais um antissucesso Ei Luiz Corrêa Ó, treino mais treino Mas não muda, ó Ele fica treinando, ó, o Dede fica ali, ó, no celular, ó Aí, ó É de mentira Pô, fica dizendo, ó, Dede, que perna é essa? Que bunda é essa? É de mentira, não é não, vida boa? Tudo quê? Tudo bom, né? Rapaz, ele se sente, ele se sente, ele se sente Quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer snap, João, não pensa Gente, eu tô com uma novidade pra contar pra vocês Sábado tem Praia do Forte, Bahia Praia do Forte, Ilhéus Nosso primeiro show vai ser em Praia do Forte Vai ser por volta de seis e meia E no domingo, eu estou de volta ao Festival de Verão Paraíba Cabedelo, João Pessoa É... Domingo tem Festival de Verão, João Pessoa Seu próprio merchan É claro, meu filho Vai, eu vou fazer de novo, vai, como é que tu vai? João Pessoa, não sei o que, aí tu fala como? Como é? Como é que tu vai dizer, João? A cidade tem o carro, a gente tá chegando, né? Né, o Dede sabe muito bem explicar o motivo do cinto de segurança no carro Pra que é que serve o cinto, Dede? Claro Isso é um bom motorista O Dede, pra que é que serve o cinto, Dede? O Dede, pra que é que serve o cinto, Dede? Alô, Alagoas, Alô, Barra de São Miguel Genóis, Luan Estilizado, Safadão e Gabriel Diniz Bora, personal, trabalhar E outra coisa, o seu salário esse mês vai ser dividido, viu? O Dede, Odete e o Akron vão pagar também, viu? Dividido O personal não tá lhe ajudando aí também? Eu deixei uns pesos ali pra tu Ó Isso Isso Boa, boa.